Música DJ Gustavo, moral de camineira Apanhei da vida, apanhei da polícia, apanhei da mídia Quem bate se acha certo, quem apanha tá errado Mas nem sempre, meu senhor, as coisas vão por esse lado Violência só gera, violência, irmão Quero paz, quero festa, o funk é do povão Já cansei de ser visto com discriminação Lá na comunidade, funk é diversão Hoje tô na parede, ganhando uma geral Se eu cantasse outro estilo, isso não seria igual Mas não me bate, doutor, o que eu sou de batalha Eu acho que o senhor, tá cometendo uma falha Se dançamos funk, é porque somos funkeiros Da pavela carioca, flamenguistas brasileiros Hoje eu tenho um pedido a fazer para Deus Vai olhar os irmãos, filhas e filhos teus Prejuízo, desemprego, diferença social Pra se alta bem, pra se baixar a mão Porque tudo que acontece no Rio de Janeiro A culpa cai todinha na conta dos funkeiros E se uma de rosa virar uma de sangue Tu pode ter certeza, vão botar a culpa no funk Mas não me bate, doutor, o que eu sou de batalha Eu acho que o senhor, tá cometendo uma falha Se dançamos funk, é porque somos funkeiros Da favela carioca, flamenguistas brasileiros Mas não me bate, doutor, o que eu sou de batalha Eu acho que o senhor, tá cometendo uma falha Se dançamos funk, é porque somos funkeiros Da favela carioca, flamenguistas brasileiros Da favela carioca, flamenguistas brasileiros Da favela carioca, flamenguistas brasileiros Oh, moral de Gamileira Broca, broca, broca Cidade de Deus é o maior barrado E te pergunta o que? Briga pra quê? Pra quê? Se você falar, uma vezinha só É, você nunca mais vai esquecer Quem sabe canta assim, ó Venho pedindo nesse app, então Liberdade, paz e amor no coração Coração divertindo e animando Vamos lá, toda essa massa funkeira no salão Nós falamos de quem? Falamos da de Deus, pois é uma área defamada E viemos dar um alô a toda rapaziada Sem essa de inimigo, sem essa de alemão Vamos juntar as forças, pois somos irmãos Você, você brigar no bala e eu te pergunto porquê Tenho certeza, tu não sabe responder Não, não, já que tem tantas mulheres aqui no dor de mão Pare de brigar, não vale a pena não Agora sim, eu quero ver a união De todos morros e favela, mas com amor no coração Alô, pastor! Quatro galera que luta até morrer Fua na piedade, a abolição é o ererê Sou capoeira, sim Sou capoeira, sou demais Não entro nessa briga porque eu luto pela paz Sou capoeira, sou capoeira com emoção Eu sou MCCT e eu sou doca sangue vão Mas é que eu acho tão bonito A humildade dessa gente Se unindo pra fazer os bailes beneficente Por isso eu entro nessa roda Pra minha técnica mostrar Lutando contra a fome, contra a violência O meu AU é um abraço Estrelo no aberto de mão Entro nessa capoeira pra jogar com o coração Mas eu não dou tapa na cara Nem dou martelo cruzado Eu dou força e amizade Para os mais necessitados Se precisarem de amigo Logo tu vai perceber Loucure-se de trocar no bondinho da CDD Eu vou mandar mais um recado Para os amigos e meus Que já tem pra quem não sabia É cidade de Deus Tá ligado, né mano? Tá ligado, quem não faz? O bagulho é assim C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C É o melhor Cacabinho do Padre Cacabinho do Padre Honório, Honório, Honório Honório com gel Cacabinho do Padre Honório com gel Honório com gel Cacabinho, Cacabinho, Cacabinho do Padre Honório com gel Cacabinho, Cacabinho, Cacabinho do Padre Honório com gel Honório com gel Honório com gel Honório com gel Caminho do Padre Caminho do Padre Caminho, Caminho, Cacabinho do Padre Honório com gel F de força U de união R de rainha do movimento que é bom A de amizade, C de coração A de autoridade, o ódio e organização O torno está sozinho, está com zero em união Campeões é o lindo parque Boa Vista, Camarão Equipe poderosa Furacão 2000 E quem não gostou? Oh, moral de Gamileira Equipe poderosa Furacão 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 2000 Dois mil E quem não gostou? Não tem O trato chegou DJ Gustavo Oh, moral de Gamileira O moleque é Foda Oh, moral de Gamileira Now, bang DJ Gustavo Oh, moral de Gamileira Cê é louco, compadre F de força U de união R de rainha do movimento que é bom A de amizade C de coração A de autoridade, o ódio e organização F de força A de autoridade, o ódio e organização Now, bang Equipe poderosa Furacão 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 2000 Dois mil Pequen 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 Oh, moral de Gamileira Now, bang O moleque é louco, compadre Algueiro vem com pira E a força vai chegar E eu quero ver Sacudir a massa A curtição do funk Cada vez é melhor A massa se reúne Em um motivo só Dançar a dança Do canguru e da cabeça E dançar a dança Da bundinha não se esqueça Salgueiro, força e pira Abraute essa emoção De corpo e alma Na palma da mão Levando as galeras A lutarem com firmeza Pela paz nos bailes Que curte é uma beleza As mulheres lindas Que tem no Brasil Coitinho de riqueza Quem provou já viu Que não existe nada Igualável no país Nem ouro nem a prata Faz um homem mais feliz Salgueiro vem com pira E a força vai chegar E eu quero ver A bala A curtição do funk A massa se reúne Agitar o mundo Vamos navegar O salgueiro, força e pira Ninguém pode parar No jogo do pecado Eu vou arrebentar Nesse três fantasmas Eu vou me acabar E cada momento Nesse dia eu lembrarei Toda importância Eu vou me sentir um rei Faz bem curtir a vida Com a razão de ser Sou a namoral Deixa o funk se envolver Por isso agora Quero ver a animação Trazendo a alegria De viver com emoção Olhe 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 Salgueiro vem com pira E a força vai chegar Eu quero ver Olhe Sacudir a massa Arrepiar Agitar o mundo Vamos navegar, um homem consciente age sempre na moral Como a mina do lado no clima divinal É hora do funkeiro demonstrar o seu valor Anunciar ao mundo a nobreza do amor As galera irão se unir diante do prazer Solte essa riqueza que existe em você A mata-te a responsa quando encontra um negão Joando, rebolando, suado no salão Meu cheiro do momento eu me aproximo da razão No escuro eu levo a paz como iluminação Menina me envolve com o teu cobre o olhar Balança o teu portinho no salão que eu vou passar Olheu lá Salgueiro vem com o pira e a força vai chegar Agitar o mundo Vamos navegar O salgueiro força e pira ninguém pode parar Posso, povos, tiang, fru Viana e madama Vai botou vão azul Matiz, catarina, jaqueia senal Cruzeiro, pecado, caçador central Resposta do outro lado que provocou eclosão Irmão lá da mineira Irmão lá da mineira, salgueiro é sangue bom Galeras que agitam com união Massa, funkeira, arrebetação Olheu lá Salgueiro vem com o pira e a força vai chegar Eu quero ver a bala Eu quero ver a bala Sacudir a massa Arrepiar Oi, ei Proca, produção, produção Força, algueiro força e pira ninguém pode parar Olheu lá Olheu lá Olheu lá Eu quero ver a bala Eu quero ver a bala Sacudir a massa Arrepiar Agitar o mundo Como o pira e o pira e o pira O salgueiro força e pira ninguém pode parar O salgueiro força e pira ninguém pode parar Olheu lá Olheu lá Uhuuu Então libera Libera um pouquinho Pra me falar de você, meu filho, vai É, eu não sei nem onde está a Ceará, amor Que que é isso? Manda a Cátia, me dá a Cátia A Cátia, tchau É, oi Quem? Augusto? Para Augusto da Parma Então espera aí, vou beber um pouquinho aqui Eu vi Papai Noel, sentado no Ouro Bua E quem não acredita? Eu vi Papai Noel, sentado no Ouro Bua E quem não acredita? Que isso, gente Não se engane, você já sabe quem é o melhor Fala, não, vai Vocês não têm nem educação Tão com a boca toda suja Que que é isso? Vão parar, olha lá Que que é isso? Vocês parem, 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 parem A Silvia Geraldo Ema, 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 Ema Se o tocador for bigarita Alô, DJ Alô, DJ Canelo Alô, DJ Alô, DJ DJ caiu Alô, DJ pai Alô, DJ Bye, bye Juninho Alô, DJ DJ caiu Muito prazer Sou o Willa Da dupla Willa e do da Requeria E você Panqueiro Sangue bom Põe uma breca Maneira e velha Para o salão Para dançar A dança que ia falar A qual está na cabeça No Cope Na raça Da massa DJ Alô, DJ Alô, DJ Vai Alô, DJ Alô, DJ DJ caiu Alô, DJ vai Alô, DJ vai Alô, DJ DJ caiu Alô, DJ Alô, DJ vai Camelo Alô, DJ vai Juninho Alô, DJ Com vocês Muito prazer Sou o Willa Da dupla Willa e do da Requeria Que vocês Panqueiros Sangue bom Põe uma breca Maneira e venha Para o salão Para dançar A dança Que ia falar A qual está na cabeça No Cope Na raça Da massa DJ Alô, DJ Alô, DJ Vai Juninho Alô, DJ Troca Produções Tá maneiro Alô, DJ Vai Camelo Alô, DJ Vai Juninho Alô, DJ Quero ouvir Quero ouvir Alô, DJ Vai Alô, DJ Vai Camelo Alô, DJ Vai Juninho Alô, DJ 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 Caio Alô, DJ Vai Camelo Alô, DJ Vai Alô, DJ Caio Broca Broca Eu sou Já ainda sou Um solitário Sonhador Volta aqui Para cantar Para falar De amor Expressar Que é o seu lado Me sinto feliz Por isso Eu peço Beij Meu coração Por muitas Vez Teve Por um Três Eu te quero Ainda Como sempre Eu te quis Você sempre Foi pra mim A razão De viver Quero Você Volta O que? Pra poder Desabafar Com quem Antes Eu Volta O que? De um grande amor Que o dois irmão Me ensinou E por isso Eu canto Assim Pra quem? Pra quem? Que lindo Tá escrito Assim Minha princesa Tá escrito Assim Tá escrito O que? Tá escrito O que? O grito Do meu coração Hoje fala Mais alto Do que a própria razão Onde vou Carrego Você No meu pensamento Mexe Aqui Dentro O sentimento É uma porta Que eu nunca vi Você Sussurriu Sem perguntar A ver E eu vi No seu olhar Que você Ainda Estava Vim Por que? Volta Pra poder Desabafar O que antes Eu vivi Volta Broca 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 Que você E por isso E por isso Eu canto Assim Pra quem? Pra quem? Que lindo Luta Chegou DJ Gustavo Moral de camineira O moleque é Foda Dom 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 Diretor E a tarde Ferra E mana Olha a revolta Do moleque Sofredor Se jogou Nas ondas Da maldade Maluco Agora é tarde O seu castelo Desabou Selva De pedra Em que vivemos Pra se esquivar Do tormento Temos que nos libertar O clima Aqui está difícil Facilizar E pode ser o que Eu vou continuar Eu peço a Deus Para que olhe por nós Dumbum 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 Denderam meus pensamentos Mas não calarão a minha voz Dumbum 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 Eu sou guerreiro Sou certo E não admito O fale Favela dá um papo reto Nós somos fãs de canário Eu sou guerreiro Sou certo E não admito fã, favela dá um papo reto Não somos fã de canalha, mas vai ficar de bob boladão Não fique em pé se falha na missão O funk é pra curtir na disciplina, é o batidão da bachada santista Mas vai ficar de bob boladão, não fique em pé se falha na missão O funk é pra curtir na disciplina, é o batidão da bachada santista Quero ouvir, vamo lá Vem, diretoria tá de pé, aí mano, olha a revolta do moleque sofredor Diretoria tá de pé, aí mano, olha a revolta do moleque sofredor Se jogou nas ondas da maldade, maluco agora é tarde, o seu castelo desabou Selva de pedra que nós vivemos, pra se esquivar do tormento, temos que nos libertar O clima aqui está difícil, mas se liga aí parceiro que eu vou continuar É, eu peço a Deus para que olhe por nós Dum, 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 dum Não somos fãs de canalha, mas vai ficar de bob boladão Não fique em pé se falha na missão O funk é pra curtir na disciplina, é o batidão da bachada santista DJ Gustavo, oh, moral de gamineira, cê é louco, cumpade Na montagem o baile é nosso, com salgueiro, sangue bom É o dois, três, quatro da formiga, o bonde do bagulho Uedeira, produção, produção de Baile é nosso, ha-ha, uh-huh, 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 baile é nosso, ha-ha Broca, produção, produção é uma branca Demorou, 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 mais abalou Salgueiros, 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 sangue bom Salgueiro Sangue Bom Salgueiro Sangue Bom Na montagem o baile é nosso, com Salgueiro Sangue Bom É o 234 da Formiga, o bonde do bagulhão Na montagem o baile é nosso, com Salgueiro Sangue Bom É o 234 da Formiga, o bonde do bagulhão Na montagem o baile é nosso, com salgueiro sangue bom É o dois três quatro da formiga, o bonde do bagulhão Na montagem o baile é nosso, com salgueiro sangue bom É o dois três quatro da formiga, o bonde do bagulhão O baile é nosso, o baile é nosso Salgueiro sangue, salgueiro sangue bom Salto o pancadão e deixe a mulher E nos agarrar Procão, 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 procão Quero via, quero via, quero via, quero via A te abalou, te abalou, te abalou, te abalou A te abalou, te abalou, para os demais amigos Liberdade, para os demais amigos Liberdade, paz e amor Olha só, segura procão, e aí Duda, guarda a gata Que gata é aqui, super maravilhosa Ela sacaneou, porra, na quadra da unida do São Corel Então assim, Duda, eu te peço, que mande aquela mensagem Para essa gata, pra ela ver que não é nada disso O gato que fiz foi maldade Queira me desculpar, eu perdoar O gato que te quer verdade Eu não quis te magoar E aí tu sai, vai toda linda na tua E eu na esquina, só de olhar em você Não sei, se está certo o que faz Eu passo a de tudo para alegrar você Mas quando soube Que dia se muda, deu Soube Eu fiquei revoltado Gata, fogueira Não sei, sei, sei Eu não sei se sou merecedor De conquistar seu amor Eu não sei se foi amizade que fiz Porque são poucos amigos que temos no mundo Fui com fé, paz, amor e união Foi para dentro do seu coração Fui com fé, paz, amor e união Foi para dentro do seu coração Fui com fé, paz, amor e união Por isso eu faço o que me diz Fui com fé, paz, amor e união Se eu fiz isso, foi só preocupação Foi preocupado com a gata linda do meu coração É, então banqueira Eu quero saber, só saber como tu está Para minha preocupação Esquecer Como tu se sente? Vem, vem gata Vem fazer amor Diz pra mim Como tu se sente? Vem, vem gata Vem me fazer feliz Diz pra mim Como tu se sente? Oh meu amor Minha linda Minha paixão Diz pra mim Como tu se sente? Oh meu amor Minha linda Minha paixão Diz pra mim Como tu se sente? Broca, broca Perdi, rosé, amangueira A primeira estação 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 A primeira, a primeira, a primeira A primeira, a primeira Perdi, rosé, amangueira A primeira estação Frio maldito que expulsa o lado do ar Porro da mangueira, barreira e o arará Prio maldito que expulso lá do ar Porro da mangueira, barreira e o arará Barreira, barreira, barreira e o arará Porro da mangueira, barreira e o arará Prio maldito que expulso lá do ar Porro da mangueira, barreira e o arará Verde e rosa é a mangueira, a primeira estação Tão linda como o sol, que abre minha manhã É quem? Sei que nunca vai me amar Só sei que vai me deixar Eu quero Preciso te beijar Você me fez chamar Pequena para mim Que me deixou assim Não sei, não sei como explicar Não vem me maltratar Só vocês, vai E essa vai para todas as pequenas garotas do colégio de Irajá Palitinho Com você eu conheci a inocência do amor Por causa que bom, você eu aprendi Amar sem sentido, inocência do amor Amar sem sentido, inocência do amor Tão linda como o sol, me alegre amanhã É você Sei que nunca vai me amar, só sei que vai me deixar Deixa E tudo bora, bora, bom Eu quero te abraçar, preciso te beijar Você me fez chamar, pequena garota Pequena para mim, que me deixou assim Não sei, não sei como te explicar Então vem me maltratar Pequena garota Pequena garota Seu beijo transformou carinho em amor Foi assim Não vem me maltratar Pequena garota Pequena garota Tão linda como o sol, me alegre amanhã É você Sei que nunca vai me amar Só sei que vai me deixar Te deixar Te aberto Tão linda como o sol, me alegre amanhã Eu quero te abraçar Tão linda como o sol, me alegre amanhã Eu quero te abraçar, preciso te beijar Pequena garota Pequena garota Ai, não sei onde mais Tão linda como o sol,rian Demorou Quando a noite cai, é muito maneiro Lá se vai o bonde da fazenda dos mineiros Alô sangue bom da fé, pode soltar que já é Pode soltar que já é Alô sangue bom da fé, pode soltar que já é Alô sangue bom da fé, pode soltar que já é Quando a noite cai, é muito maneiro Lá se vai o bonde da fazenda dos mineiros Alô sangue bom da fé, pode soltar que já é Pode soltar que já é Quando a noite cai, é muito maneiro Lá se vai o bonde da fazenda dos mineiros Alô sangue bom da fé, pode soltar que já é É muito, é muito, é muito maneiro Lá se vai o bonde da fazenda dos mineiros Pode soltar que já é É muito maneiro Lá se vai o bonde da fazenda dos mineiros Alô sangue bom da fé, pode soltar que já é Quando a noite cai, é muito maneiro Lá se vai o bonde da fazenda dos mineiros Pode soltar que já é É muito maneiro Lá se vai o bonde da fazenda dos mineiros Alô sangue bom da fé, pode soltar que já é Pode soltar que já é Lá se vai o bonde da fazenda dos mineiros Alô sangue bom da fé, pode soltar que já é Cada melão do Egito, para sacudir Liga o quanto é o papo reto O bonde dos pichatos Vá furacão, emoção Dibute Liga o quanto é o papo reto O bonde dos pichatos Vá furacão, emoção Dibute Vá furacão, vá furacão Vá furacão, vá furacão Emoção Dibute Vá furacão, vá furacão Vá furacão, vá furacão 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 Subindo o morro, vou passar lá no baú Guerreiro que é guerreiro, é um por todos E todos por um, lá vem aí a curva do seu Horácio Desde pequenininho eu sou cria desse pedaço É, massa do 15, que guarda na memória A morte do vovô, o tacobel e foi embora É, e na comaca 16, no chapéu Atrás daquelas nuvens, dona Elza do Borel Vila da preguiça, ladeira, lá vem feijão Passando no berico, figueira, alô, alô, terão Na igrejinha final, velho e no bicão Na gota e na de olho, eu joguei ronda no verão Então vem, então vem Vem te julcar, oba Rua São Miguel, a rua Conde Bonfim Braça Sãs, prenda, usina Catambi Quem manda o bandido, bebo a aldeia de pequenininha Então vem, vem te julcar, oba Rua São Miguel, a rua Conde Bonfim Braça Sãs, prenda, usina Catambi Quem manda o bandido, bebo a aldeia de pequenininha Tô namorando no beco do Puruca O funk tá rolando na Unidos da Tijuca Vem, respeita a sede, passarela, alô, bacana O Imaracanã é claro, favela indiana Tu mora na rua, trabalhando soridente Moramos no morro, nós somos pobres, somos gente Eu vou, vou acabando, vou citar meu pensamento Aos demais amigoi que estão lá no sofrimento O Borel junto pede a liberdade já Ela tá da, mas não falha, a liberdade vai chegar Sua autoridade, escuta esse rap aí Borel de pequenininho, eu do da MC Então vem, vem te jupar Rua São Miguel, a rua Conde Bonfim Braça Sãs, prenda, usina Catambi Quem manda o bandido, bebo a aldeia de pequenininha Bora quem doê, é, 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 é Bora quem doê, é, bora o dedo pequenininha O bandido B, é, 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 é Bora o dedo pequenininha, é, 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 é O Teo do Baile Amaiô, amaiô, amaiô Amaiô, amaiô, amaiô Amaiô do baile Demorou DJ, manda vir a maior do baile Procon, procon, todos é o melhor É o diabo Estou correndo É o diabo Estou correndo É o diabo Estou correndo É o diabo Bate, bate, bate Bate, bate, puxa do corredor Estou correndo Estou correndo É o diabo É o diabo Os capeta do pombal É o diabo Os capeta do pombal É o diabo É o diabo Amaiô, amaiô Amaiô, amaiô Puta, tu chegou DJ Gustavo Oh, moral de gamineira Oh, moleque, é foda O futuro da gente é um tempo presente Sentimento cheio de recordações Esperanças boas e também contentes Que acariciem nossos corações A sua ausência aqui nesse momento Serenamente me faz até lembrar Que em certos momentos em nossos pensamentos Até a saudade tem o seu lugar Mas foi nessa canção que eu percebi Que eu te amo sim Te amo demais Te amo demais Porque você já faz parte dos meus sentimentos Te amo Oh, te amo demais Porque você já faz parte do meu amor Uma flor brotou com sua beleza Para amenizar toda a minha tristeza É choro sereno, manso e calado Revelando um amor muito delicado Nossas lembranças foram doces momentos Que hoje brilham feliz em nossos pensamentos Sinto saudade de todo aquele carinho Sinto saudade de todo aquele carinho Mas infelizmente agora estou aqui sozinho Mas foi nessa canção Mas foi nessa canção que eu percebi Que eu te amo sim Te amo demais Te amo demais Porque você já faz parte dos meus sentimentos Te amo Oh, te amo demais Porque você já faz parte do meu amor E desse amor E desse amor jamais vou me esquecer Por onde passo eu lembro de você Olha a sua foto e você está sorrindo Esteja onde estiver Mas não sabes o que estou sentindo Sinto no peito uma grande depressão Só você é o remédio pro meu coração E se você resolver voltar pra mim Vem que eu te espero sim Te amo demais Te amo demais Porque você já faz parte dos meus sentimentos Te amo Oh, te amo demais Porque você já faz parte do meu amor Te amo demais Te amo demais Porque você já faz parte dos meus sentimentos Te amo Oh, te amo demais Porque você já faz parte do meu amor DJ Gustavo, moral de camineira Tem que respeitar, mané Era um menino sopredor que um dia se revoltou Foi formar com os irmão da... Ele gostou, ele adorou e muito mais que o ratatata Era um menino sopredor que um dia se revoltou Foi formar... Ele gostou, ele adorou e muito mais que o ratatata Só é mané, vem pro CV Pega uma pistola, vem por malha Mas sou ciente que aqui a chapa é grande, essa guerra é louca Vem pro CV Broca, broca, broca Sou ciente que aqui a chapa é grande, essa guerra é louca Então vem, vem, vem do monte de beijão Tem que ter disposição, se não tem peça pra fumar Vem pro monte... Tem que ter disposição, se não tem peça pra fumar Até vamos cantar então Era um menino sopredor que um dia se revoltou Foi formar com os irmão da... Ele gostou, e muito mais que o ratatata Era um menino sopredor que um dia se revoltou Foi formar com os irmão da... Ele gostou, e muito mais que o ratatata Eu quero ouvir, vem pro CV Na boca, boca, mais consciente que aqui a chapa é quente, essa guerra é louca Louca, vem do CV Louca, boca, mais consciente que aqui a chapa é quente, essa guerra é louca Vamos no refrão então Vem pro monte de beijão Tem que ter disposição, se não tem peça pra fumar Vai te pôr pra quem gostou então Proca, produção, produção, produção Tranquilo Depois dessa só catucando meu né mano DJ Gustavo Moral de Camileira Bate na palma da mão Bate na palma da mão Bate na palma da mão Vou catucar Eu vou catucar Vem minha gostosa que hoje eu vou Jogue o tambor pro alto Que eu quero bater Que eu quero Mas eu vou catucar Eu vou catucar Eu vou catucar Vem minha gostosa que hoje eu vou Jogue o tambor pro alto Que eu quero fazer Que eu quero focar na futuca com você Eu vou cair na noite E vou mais adiante Subir o morro pra curtir um baile funk Pra mulherada meu mano Bate em cabeça Fico a vontade com os amigos A noite inteira E no sapatinho Tome a bicada e sempre colo com o brudinho Eu sou da antiga Não tô de bubeira Sou nego Bate na palma da mão Bate na palma da mão Eu vou catucar Eu vou catucar Vem minha gostosa que hoje eu vou Jogue o tambor pro alto Que eu quero focar na futuca com você Mas eu vou catucar Eu vou catucar Vem minha gostosa que hoje eu vou Jogue o tambor pro alto Que eu quero bater Que eu quero focar na futuca com você Eu vou te dar um papo reto Porque eu não tô de bob Se tripe tá comigo Pode ser popuzuta Ou de popuzinho No meu capofo É tratada com carinho É mexe esse tambor Que eu vou te barulhar No focar foca eu vou até o saia Não sou buquirana Nem sou mercenário Humildemente Só pra mim Eu vou catucar Eu vou catucar Vem minha gostosa que hoje eu vou te barulhar Jogue o tambor pro alto Que eu DJ Gustavo Que eu quero Moral de camileira Que eu quero focar na futuca com você É bom demais É bom demais Malu Ok, party people in the house Coloca a produção Ok, party people in the house Ok, party people in the house Voltamos meus amigos Retornamos a cantar Na esperança de um dia ver todo mundo se amar Paz e amor hoje em dia é o que deve rezar Contra toda violência pelo Brasil vou lutar Por isso amigos vamos parar pra pensar Vamos fazer a estrela do nosso baile brilhar Vou beber na ilha no bairro do Porto Tá Você encontra alegria para sempre recordar Vou beber na ilha no bairro do Porto Tá Você encontra alegria para sempre recordar Quero ouvir Vou subir Vou voar O Dendê tem alegria para sempre recordar Vou subir Vou voar O Dendê tem alegria para sempre recordar Meu Deus como eu queria poder todos ajudar A situação difícil ver o meu país mudar Agora a gente é amiga se todos se preservar Com certeza a esperança do baile continua assim Tem a violência para nos prejudicar O banqueiro brasileiro pode o mundo conquistar Vou beber na ilha no bairro do Porto Tá Você encontra alegria para sempre recordar Vou beber na ilha no bairro do Porto Tá Você encontra alegria para sempre recordar Quero ouvir Vou subir Vou zoar O Dendê tem alegria para sempre recordar Vamos lá Vou subir Vou zoar O Dendê tem alegria para sempre recordar Vem conhecer a ilha no bairro do Porto Tá Onde existe um baile de todo mundo vibrar Lá todos são unidos e a moda você zoar Na letra do rap amigo se ligue que eu vou falar Pode vir na tribo, sobe na lixeirinha Pode subir no campinho aonde o baile está lá Esse baile é lindo no Dendê tu vai gostar Mas pra ser sincero amigo sobe para confirmar O Dendê na ilha no bairro do Porto Tá Você encontra alegria para sempre recordar Mas era só mais um Silva que a estrela não brilha Ele era banqueiro mas era pai de família É só mais um Silva que a estrela não brilha Ele era banqueiro mas era pai de família Era um domingo de sol Ele saiu de manhã pra jogar seu futebol Deu uma rosa pra irmã Deu um beijo das crianças Prometeu não demorar Falou pra sua esposa que ia vir pra almoçar Mas era só mais um Silva que a estrela não brilha Ele era banqueiro mas era pai de família É só mais um Silva que a estrela não brilha Ele era banqueiro mas era pai de família Era trabalhador Pegava o trem lotado Tinha boa vizinhança Era considerado E todo mundo dizia que era um cara maneiro Outros o criticavam porque ele era funkeiro O funk não é modismo É uma necessidade É pra calar os gemidos que existem nessa cidade Todo mundo devia nessa história se ligar Porque tem muito amigo que vai pro baile dançar Esquecer os atletas Deixar a briga pra lá E entender o sentido quando o DJ detonar E era só mais um Silva que a estrela não brilha Ele era banqueiro mas era pai de família É só mais um Silva que a estrela não brilha Ele era banqueiro mas era pai de família E anoitecia Ele se preparava É pra curtir o seu baile que em suas veias rolavam Foi com a melhor camisa Tênis que comprou suado E bem antes da hora Ele já estava arrumado Se reuniu com a galera Pegou o bonde lotado Os seus olhos brilhavam Ele estava animado Uma alegria era tanta Alguém que tinha chegado Foi o primeiro a descer E por alguns foi saudado Mas naquela triste esquina O sujeito apareceu Com a cara amarrada Sua alma estava um breu Carregava um pé em uma de suas mãos Apertou o gatilho sem dar qualquer explicação E o pobre do nosso amigo E fui pro baile curtir Hoje com sua família Ele não irá dormir Porque era só mais um Silva Que a estrela não brilha Ele era banqueiro mas era pai de família Só mais um Silva Que a estrela não brilha Ele era banqueiro também é pai de família Ele era banqueiro também é pai de família Ele era banqueiro também é pai de família Eu vou proibir Eu vou proibir Eu vou proibir Explode DJ Explode DJ Demorou 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 Proco Produ home Eu quero ver Ei ei ei, você que é choque assim dizer Demorou, 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 demorou Eu sou feliz, feliz, pra que brigar Eu sou de paz, quero dançar, cantar Eu quero ver, ei ei ei, você que é choque assim dizer Demorou, 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 demorou Eu sou feliz, feliz, pra que brigar Eu sou de paz, quero dançar, cantar Alô galera, ai como é bom Poder cantar de todo coração O novo ritmo é, vamos mostrar Dançar é bom, basta você tentar Eu quero ver, você que é choque assim dizer Demorou, 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 demorou Eu sou feliz, feliz, pra que brigar Eu sou de paz, quero dançar, cantar Eu quero ver, você que é choque assim dizer Demorou, 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 demorou Eu sou feliz, feliz, pra que brigar Eu sou de paz, quero dançar, cantar Eu vou dançar, venha meu bem Ah, dançado vai e vem Eu vou pular, o que? O canguru, bater fundinha Qual qual quero, eu vou dançar A dança da cabeça Alô galera, dança e não se esqueça Eu quero ver, você que é choque assim dizer Demorou, 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 demorou Eu sou feliz, feliz, pra que brigar Eu sou de paz, quero dançar, cantar Eu quero ver, você que é choque assim dizer Demorou, 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 demorou Eu sou feliz, feliz, pra que brigar Eu sou de paz, quero dançar, cantar Nesse balanço, vou me acabar O funk foi feito, pra você dançar Se divertir, namorar Se tem brotinho, pra que brigar Amigo, deixe a paz reinar Dance o funk, dance sem parar E neste clima, hum, de emoção Assim eu canto para o meu povão Eu quero ver, você que é choque assim dizer Demorou, 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 demorou Eu sou feliz, feliz, pra que brigar Eu sou de paz, quero dançar, cantar Eu quero ver, você que é choque assim dizer Demorou, 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 demorou Eu sou feliz, feliz, pra que brigar Eu sou de paz, quero dançar, cantar Alô galera, ai como é bom Poder cantar de todo coração O novo ritmo é, vamos mostrar Dançar é bom, basta você tentar Alô galera, vou te lembrar O funk foi feito pra você dançar Demorou, 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 demorou Demorou, 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 demorou Mas abalou